Enfrentamos o Experimento 1006 em Pop Playtime 4 Hopi foi atacada por Pig Pig na sua forma Bigger Body E agora, teremos que salvar todos os nossos amigos Smiley Greeters Para escapar dessa prisão que o Experimento 1006 criou Para nos matar Será que vamos sobreviver? E o que aconteceu com o Cadnab? Vamos ver isso agora Se inscreva no canal do Buggy, Huggy e Chotlipop Link na descrição Ai cuidado com a porta que você vai abrir, cara Pode aparecer qualquer monstro aí Ah não É a Pig Pig Meu Deus, ela está na sua forma, monstro, cara Ela parece uma espécie de zumbi Hopi, Hopi, Scott, cuidado Meu Deus, ele soltou uma espécie de ácido Como é que a gente vai derrotar esse bicho, véi? Meu Deus, ele está perseguindo a Pig Hopi Parece que estamos desativando a energia do lugar Vou subir Ixi, vai pegar a Hopi Boa Continue sobrecarregando a Pig Pig, cara Pegue a energia e sobrecarregue ela Será que isso realmente vai dar certo? Mas pelo menos podemos paralisá-la por um momento Para que Hopi consiga derrotá-la Beleza Mais um Mais uma carga de energia Quantas cargas de energia precisamos para parar a Pig Pig? Mais uma Ah, esse lugar é muito grande Preciso de alguma coisa, larga Preciso de ajuda Boa Rápido, rápido, rápido Cara, já deve ser o suficiente Meu Deus, a Pig Pig pegou a Hopi Está arrastando lá para o canto Boa Deu certo Nossa, caímos Cara, a Pig Pig é muito mais forte que a Hopi Meu Deus, é o fim Cara, será que nós vamos derrotar a Pig Pig, velho? Ela está na forma zumbi Ela forma a Pig Body ao mesmo tempo, cara Só que ela é muito mais forte do que a Hopi Lá vem ela, lá vem ela, lá vem ela Hopi, faz alguma coisa Hopi Meu Deus Conseguiu jogar o ácido nela Ah, não Peraí Você fez a sua escolha Meu Deus A Hopi morreu Hopi, cuidado, Hopi, Hopi, Hopi Cuidado, Hopi Meu Deus, agora é o fim Atacou a gente Pig Pig, preciso dele vivo Você fez a sua escolha E seu lutador perdeu Eu te dei uma chance E você perdeu É uma pena Mas mesmo esse evento servirá como um Pedra nos meus planos Pense nisso E eu passarei anos tentando pegar cada um de vocês Mas o destino me foi favorável E uniu vocês E vocês sabem que eu poderia matar todos vocês agora E mesmo depois da morte vocês me servirão Mas ainda pode Vocês podem se redimir Cada um de vocês morrerá de qualquer jeito E quem será Depende de você Senhor Delight Senhor Delight Eu escolhi você Você decidirá quem viverá E quem morrerá Aqui está Uma clube Escolha um dos seus amigos E spank-o até a morte Isso servirá como uma lição para todos vocês Eu não quero me tornar um assassino Protótipo em 6 Vocês são todos meus amigos Esse é o preço que vocês precisam pagar Eu não posso Se você desabedecer Todos morrerão Desculpe Desculpe Me perdoe Nossa ele atacou O Dog Day Vamos finalmente encontrar Hop Hop Scott Só que na sua forma malvada Na sua forma bigger body Só que ele está Com algum problema muito sério Vamos ver o que está acontecendo Olá como você está Cara esse não é o Hop Scott Que a gente conhece Siga meu amigo Segui você Está muito estranho Hop Só para dizer Nossa ele está ali Nós temos muita coisa para fazer Venha Cara eu não sei se é uma boa ideia Seguir o Hop não Nossa Tem um buraco Embaixo da escada Cara essa é nova Será que a gente vai encontrar com ele Será que ele vai matar a gente Ah nós estamos com aquela mão Ah Striker Head Se eu não me engano Boa Hop Aí está você Feliz de ver você Eu tenho muitas coisas para mostrar-lhe Siga-me Cara para onde será que ele está nos levando Isso que eu estou na dúvida Nós estamos quase lá Nós estamos quase lá Hop Pode nos dizer pelo menos Onde você está nos levando Cara Você quer guardar segredo Nossa parece uma espécie de subsolo Olha só Tem alguma coisa errada As luzes de emergência As luzes de emergência estão ligadas Ah é Bem pode ser qualquer coisa cara Pode ser um smiley creature Pode ser um O catnap passeando por aí Tirando uma folga Tá vamos tentar abrir essa porta aqui Para ver se nós encontramos outro smiley creature A gente não conhece esse lugar Cara A gente não conhece nada daqui Se você gosta de ir para o playtime Não esquece de se inscrever no canal Sei que você está esquecendo Então se inscreve Beleza Vamos continuar Eu estou começando a achar Que a Hop Está nos levando para uma espécie de armadilha Eu só estou achando isso Estou tendo essa impressão Vim da Lia Não tem ninguém aqui Ah não Eu sabia cara Eu sabia que tinha alguma coisa errada A gente conseguiu escapar Eu sabia que a Hop Não estava Aquilo ali não estava cheirando bem Tinha uma coisa errada ali Tinha caroço no Angu Tinha certeza que tinha algum caroço no Angu Ali cara Porque não tinha como a Hop Levar a gente para essa escuridão aqui Falar Ah tá tudo bem Vem cá Vamos dar uma volta Parece Aqui você está Vem para mim Essa vez Você não vai escapar Ah ele é muito grande velho Nossa ele também é meio Ele está meio ruim da visão Nossa cara Fechei uma porta bem na hora Meu Deus Bumba Cara parece que todos os Smiley Quites Nas suas formas Bigger Bodies Estão nos perseguindo nessa área Cara não importa Não temos mais nenhum amigo dessa vez Eu acho que isso podemos dizer Que seria a Pop Playtime 4 Não sei O cara pode sair qualquer coisa Ai É o Bumba Aí está você Meu Deus Cara Nossa Você quer brincar de esconde-esconde? Não está cansado disso? Não Eu só quero viver Eu só quero viver Bumba Boa Boa Nossa está tudo meio turvo Está meio Nossa parece que eu estou desbaiando Rápido Pega a Striker Hand Cadê a Striker Hand? Boa Ele vai dar um soco no Bumba? Você não vai escapar Nossa cara A gente deu um socão no Bumba Cara com a Striker Hand Deu certo Cara Essas Grab Packs Estão cada vez mais modernas E poderosas Não é não? Hahaha Vamos lá Cara Isso aqui Meu Deus do céu Experimenta 1.6 Nossa ele está até com Hugwug no ombro Meu Deus do céu Meu Deus Você é patético Não vai conseguir fugir de mim Cara ele está muito grande Para onde a gente está indo? Cara imagine o experimento 1.6 Com essa forma no Pop Playtime 4 Você teria medo? Coloca nos comentários aí Eu com certeza teria Você está no meu reino Não tem como escapar Nossa ele está até com um catnab ali Cara vocês estão vendo Catnab é a Mommy Long Legs ali Ele praticamente Equipou todos os monstros do jogo Meu Deus Ainda bem que conseguimos escapar dele por enquanto né Agora a gente tem 3 monstros atrás da gente O Gluba A Hopp E o experimento 1.6 Cara Acho bem difícil a gente sair vivo daqui Mas Nossa ele já viu a gente cara Como assim? Meu Deus Eu sou o deus desse lugar Seus tempos estão significados Cara Nossa A gente está perdido Ainda a gente não tem um minuto de paz nesse jogo Tá tudo pegando de novo Nossa Tá muito escuro Tá muito escuro mesmo E agora? Cara Cadê o protótipo velho Nossa Que sorte Ixi Ele está atrás da gente Onde você pensa que está indo? Você realmente acha que pode escapar? Você é fraco e patético? Meu Deus Pegou a gente Caramba A gente não tem a menor chance contra ele velho Nossa A gente foi parar numa prisão brother O protótipo simplesmente prendeu a gente aqui Sorte nossa que tinha Um charger da Striker Hand aqui né Ah mentira Que ele está aqui de novo velho Ele está vindo Ele está vindo Olha só o tamanho da mão dele velho Beleza Cara A gente não tem a menor chance contra ele cara O que a gente pode usar para tentar derrotar o Experimental Min 6? Não tem nada Será que a Striker Hand funciona? Nossa Ele está preso na grade Ele está numa compressa de lixo Meu Deus Ele está tentando pegar a gente de qualquer jeito Cara Olha só Eu acho que ele do outro lado é a Kiss Missy O que ela está fazendo presa aqui? Agora nós temos um grande problema Acabamos de libertar a Kiss Missy Ela é confiável mesmo? Meu Deus Corre 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 Piss Missy Ela subiu Ela fugiu Deixou a gente aqui cara Vou apertar esse botão Cara Isso não está nada bom Isso não está nada legal Mais um elevador Será que dessa vez a gente vai conseguir fugir aqui? Ah a Kiss Missy veio junto Boa Agora a gente consegue escapar Vai Kiss Missy Acelera minha filha Ah não Cara Pegou ela Pegou ela Meu Deus Pobre Kiss Missy F Para Kiss Missy nos comentários Cara Meu Deus Nós tivemos uma perseguição Muito doida Com o experimento 1006 Cara A Kiss Missy foi atacada Pelo experimento 1006 Eu acho que ela provavelmente morreu Para tentar nos salvar E nos fazer entrar naquele elevador Para a próxima área Cara Nós vamos ver o que vai acontecer No próximo episódio Cara Aproveita agora E assiste aqui o próximo vídeo Aqui do canal Nós temos vídeos de mitos e segredos De Bendy Nós temos de Pop Playtime Nós temos de Gartuff Bambam Nós temos de Digital Circus Vários vídeos muito legais Que eu tenho certeza Que você vai curtir muito Beleza? Muito obrigado por ter assistido E tamo junto